Daqui a um mês o André Luiz faria 28 anos, mas a vida dele foi brutalmente interrompida no último dia 12 de junho. A avó que o criou conta que a família está destruída. A gente está sentindo que foi embora metade da gente, né? Por causa de uma pessoa que não teve, assim, nem um pouco de cuidado ao dirigir nessas ruas aí, né? Meu neto é um menino trabalhador, honesto, cuidador da família, tudo o que fazia era para essa família. Ele não media esforço para trabalhar. Além de sofrer com a perda, eles sentem muito pelo descaso que acreditam que tiveram com ele. Meu neto estava morto lá já o dia todo, ninguém avisou. Sendo que ele estava com os documentos, o celular dele estava lá, ele poderia ter tirado o chip, mesmo que estava danificado. E a gente estava aqui inocente, vivendo um dia normal, como outro qualquer. E nós já tínhamos perdido, mas a nossa joia rara estava morta lá já. Naquele dia 12 de junho, era final da madrugada. Um dia com neblina, ainda estava meio escuro. Segundo relatos da família, a investigação ainda está sendo conduzida. O rapaz vinha ali pela Avenida E. Na verdade, aquela continuação da Avenida E. Era o caminho que ele fazia, da casa dele para o trabalho. Ele morava em Aparecida de Goiânia. O caminho era virar aqui na Jamel Cecílio. Provavelmente ele fez essa rota. Já o veículo, conduzido pela outra pessoa envolvida no acidente, segundo imagens que a gente tem, inclusive, de câmeras de segurança, de outro ponto aqui da Jamel Cecílio, seguia por essa avenida. A polícia ainda busca imagens do cruzamento, onde provavelmente aconteceu o acidente. Agora, resta saber se o impacto foi aqui no cruzamento ou mais adiante. Certo é que a moto foi arrastada por quase 30 metros e o rapaz arremessado por mais de 10 metros. Infelizmente, ele perdeu a vida. O acidente aconteceu por volta das 5 da manhã, mas a família passou o dia sem ser avisada. A gente passou o dia, assim, normal, achando que meu sobrinho estava no serviço. E quando foi umas 6 e meia, eu liguei para a esposa dele, ela já estava chorando que meu sobrinho tinha sumido, né? 6 e meia da tarde. Isso, 6 e meia da tarde. E aí a gente já saiu à procura, porque a gente já sabia que tinha algo errado, porque ele não tinha costume de fazer essas coisas, né? E aí, infelizmente, a gente ligou no IML e foi constatado que ele estava lá. A verificação de alcoolemia não foi feita no condutor do veículo. Eu creio que esse cidadão, ele deveria ter feito o teste bafômetro, e mesmo se não fizesse, deveriam ter colocado que ele estava em estado visível de embriaguez, porque um cara, para cruzar um cruzamento daquele ali, e pegar uma moto e arrastar ela por 40 metros, no mínimo, ele estava em alta velocidade ou ele estava bêbado. A investigação é conduzida pela DICT, que busca mais imagens do acidente. Logo que chegamos ao local, a vítima já estava em óbito e o condutor do veículo já tinha sido encaminhado para uma unidade de saúde. Tentamos localizar imagens de câmeras de segurança para tentar estabelecer a dinâmica do acidente. Ainda estamos diligenciando e tentando identificar como estava o sinal no momento do acidente. E acionamos também o Instituto de Criminalística para realizar o exame pericial no local. O condutor do veículo foi atendido pelo socorro do Corpo de Bombeiros antes da chegada da polícia. Por isso, o teste de alcoolemia não foi feito no momento, logo após a batida. Após o impacto, o condutor do carro ficou lesionado. Foi socorrido, encaminhado para o Hugo. Nós nos deslocamos ao Hugo para ver o estado de saúde dele e submetê-lo ao exame do etilômetro. Entretanto, ele estava hospitalizado e impossibilidade de fazer esse exame. Também, como ele não ia receber a alta no dia, não foi possível encaminhá-lo ao IML. A responsabilidade pelo acidente está sendo apurada. Se ficar demonstrado que o condutor do veículo, do automóvel, ele deu causa a esse acidente, ele pode, de forma culposa, ele pode responder por homicídio culposo do Código de Trânsito. Se durante as investigações ficar, de alguma forma, demonstrado que ele trafegava em excesso de velocidade e a via estava embriagado, ele pode, inclusive, responder por homicídio doloso, no dolo eventual. Mas nada vai trazer de volta o André Luiz. A esposa está inconsolável. A dor não passa. A menininha, de dois anos e quatro meses, não vai poder crescer junto ao pai. Eu queria ver o marido de volta, mas não vai trazer. Eu quero que ele faça justiça pelo meu marido. O que vocês falam para a bebê? Ela está sentindo mal, bebendo? Ela pergunta, mamãe e papai. Quando eu olho para minha filha e falo que ela não vai ver mais o pai dela.